Qualquer pessoa que assistisse ao anúncio ou a um trailer de Rise of the Ronin iria traçar comparações com dois jogos bem específicos, Sekiro ou Ghost of Tsushima, e de fato, os três jogos se unem bastante na temática samurai e em várias outras similaridades que vão desde estética até o gameplay. Pelo bem ou pelo mal, o novo jogo da Team Ninja fica mesmo em um meio termo entre os dois. Ambientado no Japão do século XIX, Rise of the Ronin começa introduzindo o jogador para o Veiled Edge, uma espécie de clã de guerreiros que lutam sempre em dupla. O prólogo do jogo aborda rapidamente a ligação quase paranormal entre essas duplas e a importância de um membro para o outro. Passada a parte inicial da história, as coisas se expandem bastante, a gente sai de uma sequência bem linear para o mundo aberto e o Veiled Edge se torna apenas uma motivação para o protagonista se envolver em uma grande briga política. O Shogunato, método de governo do Japão, naquela época está sendo amplamente questionado por vários rebeldes no país e, ao mesmo tempo, a nação está cada vez mais suscetível às influências de países ocidentais. Essa parte política do enredo surge bem rapidamente e meio que obriga o jogador a construir o trilho enquanto o trem está andando. Não interessa se você não sabe nada de política, vai ser necessário tomar decisões de alianças logo nas horas iniciais e elas vão te acompanhar até a última cena do game. O enredo e a existência de grupos pró e anti-shogunato temperam toda a campanha. Missões tomam caminhos diferentes dependendo do caminho que você quiser apoiar e até mesmo lojas de itens sofrem alterações de acordo com as suas escolhas e a facção que você tiver o melhor relacionamento. Inclusive, o sistema de escolhas é bem divertido e dá algum peso para as decisões do jogador, além de permitir que se aprofundem relações com outro personagem, elas também mudam os acontecimentos da história. E em vários momentos, eu mesmo fiquei me perguntando se as ações que eu tomei poderiam ter influenciado em como o enredo se desenrolou. Para os curiosos, o jogo disponibiliza uma ferramenta de voltar no tempo, de certa forma, e rejogar qualquer uma das suas fases. Assim, é possível trocar suas escolhas e ver como elas ditaram o ritmo da história. Voltando para as comparações com Ghost of Tsushima e Sekiro, Rise of the Ronin traz algo diferenciado para os jogos mais recentes da Team Ninja, um seletor de dificuldade. O famigerado modo easy em jogos Souls-like é um ponto de discussão há anos para a comunidade gamer e esse debate finalmente pode caminhar um pouquinho com o lançamento do jogo. Na dificuldade padrão, a experiência é bem difícil. O sistema de combate baseado em postura é bem dependente de parries e de usar o estilo de luta adequado para cada inimigo. Sem essas duas ferramentas, é quase impossível avançar nas batalhas mais complicadas, especialmente nos chefões. E nessa dificuldade, Rise of the Ronin de fato se aproxima bastante de Sekiro e dos jogos da From Software. Descendo o nível para o fácil, o jogo muda completamente de gênero. Lutas dificílimas viram quase triviais e o combate fica bem menos punitivo. Levando em conta esse cenário, o jogo fica bem mais parecido com Ghost of Tsushima. Essa dualidade é muito interessante para quem tem medo de se aproximar de jogos com maior teor dificuldade, especialmente por ela ser trocável ao longo de todo o jogo. Mas isso também tem um custo. E talvez eu esteja sendo meio chato, mas os jogos da From, para mim, justificam a sua dificuldade com uma experiência épica que é muito rara de se achar em outros gêneros. Cada chefão é um grande evento, seja pelo seu design de personagem, pela trilha sonora ou pelo desafio mesmo de se decorar seus golpes para conseguir defendê-los. Ghost of Tsushima, por outro lado, me conquistou em 2020 com um mundo aberto interessantíssimo, em que era muito fácil se desviar das missões principais para seguir o canto de um passarinho... O chamado de uma raposa, olha como é lindo. Ainda que esteja no meio termo entre os dois jogos, falta esse charme para o Rise of the Rune. O jogo é bem competente e é bem completo em suas mecânicas, mas no mundo aberto não tem o mesmo apelo que o jogo da Sucker Punch. E as baterias de chefões são quase sempre bem genéricas, e na maioria das vezes são só inimigos mais parrudos que trazem movimentos bem parecidos com os adversários padrão. Tudo o que se espera de um jogo desse tamanho está ali. Tem uma vasta árvore de habilidades, tem vários tipos de armas primárias e secundárias, e cada uma tem a sua particularidade. Isso dá uma maleabilidade bem legal para o combate, mas ainda falta aquele tempero especial. O sistema de escolhas até podia ocupar esse papel e trazer esse fator X, e apesar dele dar algum peso para as decisões do jogador, é muito fácil de se perder dentro dele, porque você escolhe respostas em praticamente todos os diálogos, e a influência de cada resposta acaba se perdendo. Nem mesmo o sistema escolhido para as missões ajuda o jogo, porque elas quase sempre são feitas em meio que uma dungeon, assim. Você escolhe os seus aliados, que também podem ser outros jogadores da VD Real por meio de co-op, e inicia uma tarefa numa sessão fechada do cenário, onde tem objetivos principais e opcionais. Ao final de cada missão, normalmente tem um chefão, e até tem algumas missões que trazem um boss rush para dar uma variada, mas a estrutura é sempre bem similar. Eu também tive as minhas frustrações com o mundo aberto, e elas vêm em boa parte da movimentação do personagem. A possibilidade de usar uma espécie de gancho para se deslocar, somada ao planador bem parecido com o do Zelda, é super divertida, mas não são tantos lugares do mapa que permitem que você use essa plasticidade na exploração. Por falta de pontos para usar o gancho, várias vezes você vai se encontrar só usando seu cavalo mesmo como meio de transporte, e ele não é tão legal assim. Mas felizmente o jogo não vai muito além disso nos seus problemas. Ainda que o mundo aberto não seja tão cativante, ele é repleto de atividades extras, minigames de apostas, gato para fazer carinho, e olha só, cachorrinhos ultra fofos que te trazem item são algumas das coisas disponíveis para o jogador. Claro, como qualquer jogo desse gênero, postos de controle também estão presentes para você abrir mais espaço no mapa. Fica também o destaque para algumas das site quests. Elas são bem abundantes em quantidade e, por consequência, nem sempre vão ter aquele grande carisma. Mas tem alguns casos em que elas se envolvem de uma forma bem interessante com o cenário ao seu redor, complementando muito bem alguns dos pontos da história que são só pincelados na main quest, além de aprofundar o seu relacionamento com personagens importantes. Para quem quiser ir ainda mais longe, Rise of the Ronin tem o seu lado Souls-like, tem o seu lado aventura e tem um terceiro jogo ali dentro, que se aproxima bastante de games baseados em loot. A quantidade de recurso que você encontra em cada missão é gigantesca, e é muito raro passar mais de duas missões sem mudar totalmente o seu setup de equipamentos. Rise of the Ronin é um jogo muito competente, mesmo sendo praticamente dois jogos diferentes dependendo da dificuldade escolhida. O combate é satisfatório, a história é meio confusa no início, mas ela vira bem engajante da metade da campanha para frente. Definitivamente ele não é o melhor Souls-like de samurai dos últimos anos, e nem o melhor jogo de mundo aberto nessa temática, mas ele fica num meio termo bem legal. Personagens secundários carismáticos combinam bem com o sistema de escolhas e relacionamentos, e jogadores que gostam desse tipo de mecânica podem se encontrar no game, talvez até mais do que quem espera por algo similar aos jogos da From Software. A facilidade em rejogar qualquer momento da história também é um plus nesse sentido, e tem várias horas de conteúdo para quem estiver disposto a extrair o máximo do game. É difícil pensar em Rise of the Ronin como um jogo que vai marcar época, talvez ele até deixe sua influência ou seu legado em futuros Souls-likes com o seu seletor de dificuldade, mas é muito mais fácil prever que ele vai ter um impacto similar ao que rolou com Ghost of Tsushima, um jogo que vai ser bem recebido pela maioria dos jogadores, mas que não devem almejar voos super altos em premiações e listas de títulos obrigatórios. E você, tá animado para jogar esse novo lançamento da Team Ninja? Já jogou e discorda de absolutamente tudo que eu falei aqui? Me conta aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos.